A polícia militar deteve um indivíduo com uma quantidade de drogas no bairro Jaçanã, em Santa Cruz do Capibaribe. Segundo informações da polícia, o efetivo do gato chegou até o suspeito após denúncias de que na localidade havia um comércio de entorpecentes. Chegando no local, a equipe se deparou com um homem saindo de um terreno baldio. Nesse momento, foi realizada a abordagem e ele acabou confessando que tinha escondido uma porção de craque no terreno. Na ocorrência, os policiais encontraram 68 pedras de craque e duas porções de maconha. Em seguida, ele foi conduzido para a delegacia de polícia civil em Santa Cruz do Capibaribe para adoção das medidas cabíveis. Para o Santa Cruz Online, Heloisa Saraiva.